Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, me fez ter muito carinho, fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, me fez ter muito carinho, fez uma de amor E o calor que eu sinto é o amor que você me traz Pois você me dança de mau caminho, ele irá enlouquecer devagarinho E ver o leão solto pelo ar, na esperança de ter que encontrar Mas se eu te vejo eu fico louco de desejo, pergunto a Deus seu amor o que é que há Só sei dizer que fico todo atrás de um beijo, e penso até que vou morrer de tanta amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, me fez ter muito carinho, fez uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, me fez ter muito carinho, fez uma de amor Olha a chuva, que arrasta-pé bom, sacudeu a salva, é o arrasta-pé, São João, São Pedro, Santo Antônio. Olha a chuva, olha o chapéu, cumprimentou. Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim. Colocou em meu caminho, me tentei muito carinho, fez mais uma de amor. Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim. Colocou em meu caminho, me tentei muito carinho, fez mais uma de amor. E o calor que eu sinto é o amor que você me dá. Colocou em meu caminho, me tentei muito carinho, me tentei muito carinho, me tentei muito carinho. Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim. Colocou em meu caminho, me tentei muito carinho, me tentei muito carinho, me tentei muito carinho, me tentei muito carinho. Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim. Colocou em meu carro, fez tanto carro, fez uma de água Foi Deus, foi Deus, foi Deus que mandou você pra mim Colocou em meu carro, fez tanto carro, fez mais uma de água